A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Distribuição World Vision Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Uhul. PROCURE! ANDY! Procure-se. Ali, ali, ali! Nada. Continue procurando-a. Ali, 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 ali. Não, não, não. Ainda está aqui? Pensei que todos tivessem ido a horas. Dante deve ter reservado um círculo especial no inferno para advogados que fazem moções desnecessárias. Você tem que compreender que pode levar um ano ou mais para ir... Promotor de justiça. Casos como este... Podem demorar para sempre. Não se preocupe, Sr. Maxim. Já passei por tudo isso antes. Como foi o depoimento? Maravilha. Cat? Peter! Oi! Ah, Cat! Cinco contra dez que eles já se conhecem. Você ganharia esta aposta. A primeira vez que conheci Cat, ela estava nua. Oh, não diga. Você deve dizer também que eu estava de cabeça para baixo e gritando com todas as forças dos meus pulmões. O quê? Estragar uma boa história? Susan vai adorar ouvir que eu te encontrei. Pergunta sempre por você. Mande lembranças a ela. Eu queria muito ir até Santa Fé para o casamento, mas você sabe como é. Você faz essa garota trabalhar demais. Não me culpe. Eu não aprendo na mesa. Não é isso que ela me conta. Não vai demorar tanto da próxima vez. Ah, está bem. Boa noite. Boa noite. Nietzsche. Nietzsche. Não tenha medo. Não há o que temer. Você está salvo aqui. Entende o que eu falo? Sim, um pouco. Quem é você? Você é a América? Meu nome é Vincent. Ah, eu, Dmitry. É de Kiev, União Soviética. Este lugar? É um lugar escondido. Um lugar seguro. Havia homens em um barco procurando por alguém. Do meu barco. Eu pular, nadar. A polícia me pega, me levam de volta. Não há polícia aqui. Mas você precisa de cuidados médicos. Consegue andar. O que é você? Um demônio? Eu estou vivo. Sim, está. Seguro. Entre amigos. Meu pai é médico. Deixe-me levar até ele. E o que exatamente você estava procurando no rio? Amor. Amor. Não seja política, não. Eu vou mostrar. Ser purana. Ela está aqui em Nova Iorque. Quatro anos. Nós estamos... Como se diz? É para casar? Eu vou tentar, Fih. Quatro anos. Esperar mais. Não é? Ana, manda carta para mim. Diz não ter mais esperança e eu vim para a América. Mas eu vim para a América. Você entende amar muito alguém, não é? Sabe onde ela está? Brooklyn. É possível ajudar a encontrar? Depois que descansar dois ou três dias, eu estiver... Certo de que não está com infecção. Mas é importante. Na carta, ela diz que vai casar. Ela se casou com outra pessoa? Não. Mas ela está pensando logo. Ela é linda. Se ao menos você pudesse ouvir o amor na voz dele quando fala dela. Ele cruzou metade do mundo. Arriscou a vida. Ele deixou tudo e todos para trás. Tudo por Ana. Ele não pode mais voltar agora, pode? Ele queimou os acessos para casa. Tudo por um sonho. Ele vem de uma terra de sonhadores. Ele deve amá-la muito. Ele sabe onde a Ana está? Brooklyn. Ah, Brooklyn. É um lugar grande. É isso que o pai está tentando explicar a ele. Vamos encontrá-la para ele, Vincent. Eu sei que vamos. Nós procuramos em todos os lugares. Vasculhar todo o navio. Lembre-se, o navio está no meio do oceano. Mas não tem ninguém no navio. Para onde foi todo mundo? Tem pratos na mesa. Comida na cozinha. Até mesmo o rádio está ligado. É muito estranho, não? Como se diz? As pessoas eram fantasmas. Todo o navio era fantasma. O papai chegou. Eu pedi para vir. Ou não se é permitido? Bem, esta não é exatamente a minha ideia de repousar na cama, mas... Eu gostaria muito de ouvir o fim desta história. Agora, vejamos como está. Posso ajudar? Bem, eu não vejo motivo para não ajudar. Diga-me, Dmitry, você joga xadrez? O que você vai achar é o seu recurso. Sim. Sim. E você? Um pouco. Uma hora ela quer ajudar. E logo depois. Bem, eu tenho um tabuleiro de xadrez em meu quarto. Se quiser jogar uma partida. Quando estiver, melhor. Boa noite, Radcliffe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Encontrou alguma coisa, Rita? Bem, eu tentei o serviço social e os hospitais, como você disse. Nada. Eu cheguei até as fichas de passagem. Escolas? Como você sabia? Ana Macuva, que está matriculada num programa de inglês na escola de Belmont. Fizemos todos os preparativos, para quando se sentir melhor. Tempo não ser bom para deixar amigos. Mas, melhor procurar agora, Ana. Deixamos o jogo sem terminar. Nesse caso, vai ter que voltar um dia, para podermos terminar. Gostaria que ficasse aqui mais alguns dias, até essa tosse ter passado. Não sei, Ana. de novo. Não esqueça. Deixem-se. 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 A casa é de um de nossos ajudantes. Catherine irá se encontrar lá com você assim que encontrar Anna. É difícil partir. Como o seu escritor inglês diz... Shakespeare? Sim. Partir é uma doce mágoa. Sim, ser isso. Doce e triste. Ele era um pouco russo, eu acho. Talvez devêssemos voltar. Não, continuar. Você está forte o bastante. Urana, muito forte. Você pensa em entender melhor que todos, sim? Você tem um pouco russo em você, também. Ser russo é agir como criança para dizer adeus. Estaremos sempre pensando em você. Russo é agir. Bebita, o que for? Ser nada. Você está com 40 graus de febre. Na América não chamamos isso de nada. Ser a sua vingança, não. Por eu ganhar você no jogo. Bem, deixa-me ver se sente alguma dor. Sim, vou ter que ministrar-lhe alguns antibióticos. E fazer alguns testes. É melhor ser rápido. Depois de querer ir até Ana. Rápido. Meu Deus. A CIDADE NO BRASIL Ellie? Sr. Todd? Eu... Eu só queria saber se estava precisando de alguma coisa. A gentileza sua veio aqui. Como... Como você está? Às vezes, bem. Às vezes, não muito bem. Ser muito gentil. Como Ana. Em Kiev, quando nos conhecer... Há muito tempo. Você ser como ela. Jovem. Linda. Ana e eu, quando nos casarmos... Ter família. Como você, talvez. Como lindos filhos. Eu não sou criança. Ellie? Ellie espera? Ela não comparece às aulas há um mês. Eu não sei por quê. Mas você sabe onde ela mora? Temos um endereço antigo de quando ela se matriculou. Mas se ela tivesse mudado... Talvez alguém no endereço antigo saiba onde ela está. Vale a pena tentar. Mas eu não esperaria conseguir muitas respostas. Principalmente dos russos mais novos. Não é tão surpreendente se considerarmos de onde vieram. Quer dizer, para eles, você é da KGB. O que tentaria construir? O que se encontre? O que se encontraria? Vamos lá! Aqui, Blast community dois dois dos grupos... Bueno esse tempo. Para teria sido eh, nada. Começar. F gladi... Oh, pena! Desculpe, eu devo ter errado de apartamento. Ellie? Lenny está doente. Goffrey também. Quando começou? Há uma hora. Você está bem? Estou um pouco cansada. É só isso. Você deveria estar na cama. Não se preocupe. Eu vou encontrar o pai. Boa noite, Vincent. Pai. Três crianças estão doentes. Sim. Elas precisam de sua atenção. Dmitry, ele piorou. Mas como? Eu não tenho certeza. Eu não saí do lado dele. Mas ele estava tão forte, tão determinado em melhorar e encontrar a Ana. Forte ou fraco, jovem ou velho. Não faz diferença. Precisamos desesperadamente de vacina, antibióticos, soros. Meu Deus. As crianças. Eu sabia que era sério. Mas eu esperava que, ao menos, diga-me. O que? Epidemia. Sem tratamento, a taxa de fatalidade é quase 100%. Mesmo com as drogas. Oh, bom Deus. Ajude-nos a todos. Febre, tosse, calafrios, até mesmo um simples cansaço. Qualquer um, com qualquer desses sintomas, deve ser isolado imediatamente. Agora não posso dizer o quanto é perigoso. Existe uma vacina? Bem, Mary, a maioria de nós já foi muito exposta. É muito tarde para a vacina. Entretanto, há certas drogas que podem ajudar e já foi arranjado o fornecimento delas. E vai dar para todo mundo? Já que nossos amigos e a mais nos abandonaram. Mas devemos nos isolar da forma pulmonar desta epidemia e altamente contagiosa. Eu vou mandar um aviso lá para fora. Use os canos. Você já foi exposta, Jamie. Pascal, não. Não podemos arriscar que o contágio se espalhe. Vou trazer os remédios para baixo. E vou fazer isso bem rápido. Vai precisar de uma enfermeira. Nós vamos precisar de todos vocês. Sei que estão com medo. Eu também estou. Eu não quero minimizar a gravidade da situação. Mas posso assegurar-lhes que todos aqueles que estão doentes... E nós vamos todos morrer? Eric, alguns de nós ficaram muito doentes. Alguns já estão. E têm que ser colocados em quarentena. O que é quarentena? Significa, Eric, evitar que as pessoas doentes infectem aquelas que estão bem. Elie deveria estar na enfermaria. Sabe disso. Eu estou bem. É muito corajosa, Elie, mas sabe que não é verdade. Está muito doente. E pode deixar Eric doente. Por favor, venha comigo. Eu também vou. Você não pode. Vai ter que ficar aqui, Eric. É só até eu melhorar. Não. Você vai ter que ficar aqui. Entendeu? Vamos cuidar muito bem dela, Eric. Eu prometo. Você não vai voltar. Você disse que nunca mais vai me deixar. Você prometeu. Me solta. Não seja criança. Nós temos que fazer o que o pai disse. Mas você prometeu. Ela não quer que você fique doente. Eu não me importo. Mas ela o ama muito. Ela o ama muito de verdade, Eric. Eu não a amo. Eu não a amo nem um pouco. Eu a odeio. Não se importe. Vem lá. Olha o homem do sanduíche. Tem os sanduíches caseiros fresquinhos. Sanduíche, senhora? Você tem frango e salada? Experimente o de língua. Por conta da carne. Hum, esse é de centeio? Muito bom. Para você, tem o sanduíche de anchoa. Você cobra mesmo este preço das pessoas? Eu pago o seu salário. Não pago. Uma mão lava a outra, certo? Isso é ridículo. Aonde você vai? Almoçar. Almoçar? Almoçar. Os suprimentos médicos... estarão aqui logo, não se preocupe. Vai ficar tudo bem ali. Eu prometo. Almoçar. Teve notícias de Pascal. Ele mandou um aviso de que... os ajudantes não vão descer sob quaisquer circunstâncias. Se as drogas não chegarem logo... Elas chegarão, pai. Almoçar. O que está fazendo aqui? O recado disse para encontrar um ajudante. Você? Não me admiro que tenha andado tão misteriosa. Peter. Há quanto tempo está envolvido com ele? Desde o início. Jacob e eu cursamos a faculdade de medicina juntos. Algum dia eu sentarei e contarei tudo a você. Mas agora há assuntos mais urgentes para tratar. Você trouxe quantia que pude. O resto conseguiria assim que for possível. Não é fácil conseguir essa medicação. O que é tudo isso? Estreptomicina, tetraciclina, soros... É difícil encontrar medicamentos à base de sulfa. Meu Deus, você não sabe o que está acontecendo, sabe? Diga para mim o que é. É muito ruim. É uma epidemia. Cat é a epidemia pulmonar. Vou levar as drogas para eles agora. Você não compreende? Eles se isolaram. É uma quarentena forçada. Você me vacinou contra isso quando fui para a Ásia. Há dois anos. Você está sem doses de reforço. Isso é impossível. Uma coisa que aprendi com Vincent. Nada é impossível. Deixe-me ajudar. Não deve se aproximar. Eu preciso. Deixe-me ajudar. Deixe-me ajudar. Graças a Deus. Catherine, não devia ter vindo aqui. Como eu poderia ficar longe? A epidemia pulmonar é a forma mais contagiosa dessa doença. O risco é... E todo o meu contrair. Dimitri está morto. E o Vincent? Ele está bem. Ele parece ser imune, graças a Deus. Diga-me o que eu posso fazer. Quer mais um pouco de água, Ellen? Diga-me. Mais um pouquinho. Muito bem. Eric. Ele está esperando lá fora. Até agora, ele não apresentou nenhum sintoma. Ele deve estar bem. Tchau. Amém. 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 Eu vi você agora há pouco com a Ellie. Minha mãe costumava cantar essa canção. E nunca mais eu a ouvi. Acho que ela deve ter lhe inventado. Você é notável. Espero que não esteja falando como cantora. Não. É sobre o quanto você dá... a todos nós. Poder ter... é o que todos vocês têm dado a mim. Eu sinto muito. Houve pouca mudança. O pai está fazendo tudo o que pode. Eu tenho que ver a Ellie. Tenho uma coisa para dizer a Ellie. É algo que eu possa dizer a Ellie. é o que é a Ellie. Maldir. Vamos. Temos que irá trabalhar. Por favor. O que foi? O que foi? Ele disse que eu era... bonita. Ellie. Não! 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 Não pode, senhor. Não pode. Meu Deus. Eu a perdi. É. A CIDADE NO BRASIL Pai, você não pode continuar assim, não tem comido ou dormido desde que tudo isso começou. Tem que descansar um pouco. Pai, Eric, ele está acordado agora perguntando por Ellie e ele não vai embora. Ele disse que tem que falar com ela. Eu falo com Ellie. Não, pai. É com São Bins. Seu lugar é aqui com os doentes. Você está muito exausto, descanse. Eu vou falar com Eric. Eu vou falar com você. Eu tenho uma coisa muito difícil para lhe dizer, Eric. E nenhuma palavra minha vai tornar isso mais fácil. É sobre Ellie. Ela está melhor agora. Ela queria melhorar. Para voltar para você, ela lutou com todas as forças que ainda tinha. Mas às vezes as coisas ruins podem acontecer na nossa vida. E toda a nossa coragem e todo o nosso amor não podem mudá-las. Então tudo o que podemos fazer é chorar por aqueles que perdemos. E lembrar deles sempre em nossos corações. E continuar. Ellie vai melhorar. Ela prometeu. Ellie o amava muito, Eric. Mas nem sempre podemos cumprir nossas promessas. Não importa o quanto tentemos, não importa o quanto amemos. Ellie vai. Ela é diferente. Eric. Ellie se foi. É mentira. Seu mentiroso. É mentira. Seu mentiroso. Eu falhei com ela. Como eu pude deixar uma criança linda como ela morrer? Você fez tudo o que pôde. Não foi o bastante. Ela colocou sua vida em minhas mãos. Outros colocaram vidas em suas mãos também. A febre de Lana abaixou. E Jeffrey já está sentando. Maus está mais forte. Eles precisam de você, pai. Eric também. Eric. Ellie era a última família que ele tinha no mundo. Não. Ele tem a nós. Ele tem você. Mas ele não sabe disso agora. Ele fugiu. Ele está sozinho. Com seu medo e seu sofrimento. Eu vou até ele. Sabe onde ele está? Eu levarei até lá. Eu vou até lá. Eu vou até lá. E eu vou até lá. É o pai. Posso entrar? Está tudo bem. Não precisa falar se não quiser. O que está escrevendo? Uma carta. Para a Ellie. Para pedir desculpas. Porque eu disse que eu odiava. Mas não era verdade. Então... Só... Só diga isso. Eu sei que ela vai entender. Ela vai ficar brava comigo? Não. Mas como eu vou mandar carta para ela? Acho que há um meio. Eu gostaria de escrever uma carta para a Ellie também. Talvez pudesse me emprestar um pedaço de papel. Vou dar um pedaço de papel. Então... Eu pego. Vou dar um pedaço. Eu quero dar um pedaço de papel. ите para a minha fila. Eu vou. Isto é na hora, Erick. Queria que lêsse a minha carta primeiro, Ellie. Para que soubesse que sinto muito. Erick, sinto sua falta. Erick, te amo de verdade. Perdoe-me, Ellie. Eu te amo. Perdoe-me, Ellie. 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 Foi uma coisa linda o que você fez pelo Eric. Por todos nós. Pobre homem, vir de tão longe só para ver seus sonhos se transformarem em cinzas em suas mãos. Mesmo que Dmitry tivesse vivido, ele teria encontrado sua Ana muito tarde. Talvez ele soubesse disso, mesmo quando recebeu a carta dela. E ele veio mesmo assim. Ele a amava. Não tinha escolha. Mesmo assim, ele já sabia. Ou alguém vai em direção ao amor. Ou se afasta dele, Catherine. Não há outra direção. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura